E estamos de volta agora Pro segundo mapa da MD3 É isso, uma nukizinha A pique da equipe da Team Spirit Que já vai abrindo os caminhos É isso Tá sem sombia pra você ou só pra mim? Tá sem som Aí não é comigo só Porque tô em choque, né? E aí, não deu nem tempo de falar A Team Spirit já foi com tudo Nesse lado terrorista Garantindo o primeiro ponto 1x0 já dentro da nuk E interessante, né? Pique da equipe da Team Spirit A gente sabe que essa nuk Eles são muito fortes Uma equipe da Indigo que vai começar a CT Então aqui pra equipe da Team Spirit Todo e qualquer ponto TR É o famoso lucro, né? A gente sabe que 5 TR na nuk já é extremamente bom E a equipe da Team Spirit Já garantindo aí o pistol Vai obrigar a equipe da Indigo A ter que ter essa aposta De forçar E o problema é que, né? Se perde esse, é é com você E aí já tem a primeira eliminação Do Magis em cima dos jogadores Primeira eliminação E agora sim com som Eu, sem som do CS Eu fico, sei lá Parece que eu tô falando Nada com nada E aí agora sim Com som Round começando Tem jogadores avançados pelo fora A equipe da Team Spirit Vai trabalhando um pouco mais lento Nesse início de round Pegou a primeira eliminação Mas acaba ficando Dois jogadores muito machucados Nesse início de round O parque vai fazendo Um avanço ali pelo meio Mas tem que tomar cuidado Que o Franara aí Já tá bem avançado, né? Ele que também está com 11 de vida Tá bem posicionado Não pegou informação Deixou o jogador passar E deixou o jogador também Ele posicionado, né? Vai fazendo abertura aí Pelos Metrô Já vai ganhando muito espaço Chique tá Em cima do azul Acaba tomando molotov Tem que se reposicionar O Super já tá pelo double door Faz abertura Mas já vem finalizando O jogador lá pela A Abertura Já houve alguma evitação O Super Parou de atirar Parou de atirar Acho que já tinha finalizado Mas não consegue Acaba sendo surpreendido Eliminado Pelo jogador de scout E agora sim Plante da C4 Garantido Um round Que a equipe da Indigo Tirou bastante armas, né? Um round Que bagunçou bastante A equipe da Team Spirit Conseguiu os espaços Nesse bom site da Bey Toma bala Pra cima do Under Que isso É um balaço, né? Pra cima Só pelo barulho Consegue a eliminação O Underfoot Tava muito machucado E é um 2 contra 2 Mas aí já tá saindo Correndo Franar Recupera ali O Bichop Uma K47 Vai explodindo a C4 Mas ó Magiz não quer deixar O jogador guardar o armamento Tentou acelerar por ali Mas é um jogador De cada lado Explodiu a C4 E o jogador por cima Mas não Não teve essa trocação final ali Só deixou a gente Desesperado Graças aí O raio-x É, e aqui Pra equipe argentina É muitos lucros, né? É um lucro Que poderia ter vindo Num reset econômico Seria o round eco Vai ter aí Essas duas A K47 Pra trabalhar Então alguns jogadores Que fizeram algumas eliminações Por exemplo O dano De pista Se não me engano É 150 Então você vai forçar Uma desert de novo E aqui a equipe da Indigo Vai jogar ao redor Aí dessas A Ks Inicia o round Terceiro round Agora Com a Indigo Não forçando nada Só ficou a K47 Que foram guardadas No round passado Tem o avanço acontecendo Pelo fora Já tem o paredão De smokes, né? Que foi feito Por parte da Team Spirit A passagem já vai acontecendo Porém o Franar Quer fazer esse avanço No meio da smoke Ele tá basicamente Entre dois jogadores Que isso O Chopper ali Acaba agora conseguindo Fazer a trade Logo em sequência Mas ainda assim Ficou basicamente Um jogador de cada lado Um de costa pro outro E um salve pro Napa Bruno Reiko Gank Moral Salve Salve pra vocês aí Grandes, grandes Gigantescos E a equipe aí Argentina Garantindo, né? Essa igualdade numérica Essas A Ks aí Funcionando E só também retratando, né? O dano de Pistol É 300, né? Então você faz uma eliminação Com Pistol É 300 Do seu bolso Não é 150, não? Exato E a gente vem pra um round Bem trabalhado No silêncio Por parte da Team Spirit Mas o Bishop Faz o avanço Pelo troféu Consegue a trade Logo em sequência E aí Já deixa um round 3x3 24 segundos No relógio A Team Spirit Tem que fazer A passagem pro Bomb Site Hum Fazendo abertura Chopper Sai finalizando Também o jogador Principalmente o Restique No mundo Ele que tá Com a K Uma Desert Eagle E é encontrado Pelo Duto Finalizado E mais um ponto Confirmado 3x0 Bia É 3x0 Bem trabalhado Pra equipe Da Team Spirit Teve calma E paciência Pra desenvolver O andar Desse round Um round Que não começou Muito confortável Conseguiu A First Blood Teve ali O refrague A trade Acontecendo Muito rápido E teve aí Toda a paciência De abrir Step by step Esse Bomb Site Da A Aqui a equipe Da Argentina Vem pro Lost Bonus O maior Lost Bonus Que a gente treiu 3.4 3.400 E aí a gente Vem pro famoso Round Armado O famoso Round Armado É um salve especial Pra Nath Miqueleto Minha irmã Que além de estar No chat Está do meu lado Estão vendo Mais ao vivo Que isso Impossível Muito bom Muito bom E aí vem os paredões Aqui de Smokes Pra tentar fazer Aquela passagem Pelo Secret Mas a equipe Da Team Spirit Ainda não avança Então aqui o Franar Vai marotando Vai otimizando O espaço aqui Da região da garagem Tem o paredão de Smoke E novamente A gente vê o Franar Tentando fazer Essa passagem Mas dessa vez Ficou pela garagem mesmo Não fez o avanço rápido E aí o Ristic Já se posicionando Por cima ali do azul Faz abertura Consegue eliminação Por cima do Magis Tenta os disparos Faz Smoke Se reposiciona Porém já tem jogador Avançado ali pelo Duto Pra Naja Leva melhor Pra cima do Patsy Tem ali A trocação Pelo Bombsite Da A Jogadores agora Acalma Um round São três agora Somente por parte Da Team Spirit Vai fazendo abertura Tenta os disparos Acaba ali Fazendo a passagem Prende Leva melhor Mas o Chopra consegue Punir o jogador Double kill Pra cada lado E o primeiro ponto Da Windeagle Três A Umbia Foram decisões rápidas A Team Spirit Forsem espaço Pro avanço E aí também O relógio Aí o Franar Mais uma vez Passando Não querendo saber Da Smoke E aí Pega a primeira Kill do round Tendo essa First eliminação Pra sua equipe Ficando já Com a vantagem numérica Salve Salve também A família inteira Amarelo God E é isso Tem o utilitário Sendo feitos Pela rampa O jogador já Bem posicionado Bichope Parado ali Pela rampa Eu vim na movimentação Faz abertura Acaba tomando Muito dano Fica com só Dois de vida Olha o Franarco Mais uma vez Porém A vantagem Foi do Chopper Tem aí A igualdade numérica O Bichope Que tá com dez de vida Mas o tempo Tá passando 50 segundos No relógio A Team Spirit Ainda não tem Passagem pro bomb Feita É Aqui pra equipe Da Team Spirit Já seria um pouco Mais interessante As leituras De trabalhar melhor O fora O fora da equipe Da Indigo Não está tão Marcado E mais uma vez Essa tentativa De bater coletivo Pela porta Que acabou Não conectando No round passado E eles vão investir De novo Estou investindo Pelo metal Faz abertura Flashbang Agora garantida Acelera Passagem Com o bomb 7 da A Consegue a trocação O outro finaliza Até o companheiro Dentro do round O Chopper Já vem finalizando Mais um E é um 2x2 O Chopper Acaba caindo Mas sozinho Agora contra O Bichope Que tá Com dez de vida Faz abertura Finalizado Ponto Da Team Spirit Cinco Opa Quatro a um É E é aquele round Pra equipe russa Que perde Bastante armamento A equipe da Indigo Consegue tirar Bastante armamento Faz o safe Ao menos A equipe Da Indigo Não deixa Tempo Faz aquele 1x1 Da qual Não tem C4 no chão Então não é O bônus De 300 Para a equipe Para a equipe A equipe russa Que fez a escolha De mapa Tendo já Um planejamento A gente sabe A gente viu Pelo RMR Por exemplo Que é uma equipe Da Spirit Que sabe jogar Muito bem A NUC Vamos ver Como vem 4x1 4x1 Para o TR Já tá bem demais É Começou muito bem O lado TR Mas veio Para um pause De conversa Porque foi um round Perigoso Eles finalizaram o ponto Mas ainda sim Foi no 1x1 E olha o mais Já não tem freio Já tá dentro Da B Acelerou Demais Esse início de round Ainda assim Garante a primeira eliminação Agora tem a troca A gente prepara a smoke Faz abertura Chopper já vem Anulando os jogadores Pelo round Chopper traz Mais uma aqui Pelo Breaking Bad E aí a passagem acontece E só tem balaço Nesse round Né Foi um de cada vez Alinharam ali E agora o Pat Trouxe de volta A Q Em cima do Underful Ele Ele se vingou Do companheiro Nesse mapa É o famoso Não passa Na minha mira Pois eu não Perdoo ninguém E aí tá 1x1 Né 1x1 aí Nas kills Na 2x2 Acabou acontecendo Do Underful levar Né O Petsy E agora ele devolve Isso mesmo 5x1 Bem demais Para a equipe Da Team Spirit E eu acho que O feeling Do jogo É esse Às vezes você ter Uma atitude individual Num acelero Que abra espaços Rápidos Né O Magic Fez aquele avanço Pelo Duto Conseguiu um ótimo espaço E já chamou O Rotete da equipe Vamos para esse sétimo Round Ver o que acontece Um pouco mais parado Né Um pouco mais estudado Agora é round armado Né Por parte da Windeagle Então a Team Spirit Tenta fazer um pouco Mais lento Ou não Né Porque agora sim Tem a explosão Para o Bomb Site da A Consegue a troca Ali É um por um Até então Ficando já Num 2x2 Rapidamente Nessa entrada Do Bomb Site A Tem a Molotov Acaba tendo que Recuar ali O Wonderfull Espera a passagem De jogador Pela Smoke Agora sim Eles acalmam Mais um pouco Essa trocação C4 Dropada Dentro do Bomb Site É Aqui as miras cruzadas Então interessante Já tem informação Do Duto Falso E vai fazendo abertura Consegue finalizar Agora o Wonderfull E somente um jogador Vivo ele Que está vindo lá Pelas costas Pelo troféu Vai fazendo abertura Ali já No No miolo Tenta pegar a informação Do jogador Pelo metal Mas já estão Dentro do Bomb Site Porém o Chopper Vai fazendo abertura Já foi espotado Acabou Fazendo o disparo Vem com a Molotov E aí Olha só O Time De Milhões Aí fez a Smoke Mas o Wonderfull Já deu a volta Toda Garantindo Mais um ponto 6x1 No marcador Bia É Qualquer a Smoke A famosa Smoke Defensiva Para se reposicionar O player Que estava no Duto Falso Só acabou Meio que beitando Mesmo Para o Wonderfull Ganhar todo o espaço Costinha Já tinha noção Viu a ponta Da AWP E aí O famoso Time De Milhões A Spirit Mais uma vez Batendo Nesse Bomb Site Da A A gente sabe Que o Bomb Site Da A Da Nucky Ele é muito difícil A equipe da Indigo Até que estava Com uma boa leitura Reforçou Colocou mais jogadores Para fazer Essa defesa Para criar Tentar Criar uma estrutura Defensiva Um backup Estruturado ali Mas mesmo Nas trocas A gente teve Boas trocas Um por um O famoso Eles por eles Elas por elas E aí A equipe da Team Street Acaba sobrando Um 2v1 E aí Era o AWP Que estava lá Na admin Teve que dar Toda a volta E aí Era tudo o espaço Que a equipe Da Spirit Precisava Para a equipe Argentina Que já vai Azedando um pouco Porque é o lado CT É o lado Que você tem O maior favorecimento E também Um winrate No mapa E aí Você vai Gerando já Um placar Elástico Vai ter que fazer Um TR impecável Vai ter que fazer Um TR impecável Realmente Até então Lá do CT Só um ponto Não é fácil É complicado Aí para a equipe Da Wind Eagle A gente tem A passagem Acontecendo ali Pelo fora Mas o Franar Não encaixa Os disparos Acaba sendo finalizado Pelo Magis Que tem a trocação O avanço Acontecendo ali Também Pelos jogadores Pela A E o Bishop Vai insistir Também nesse avanço Porém Tenta ali Fazer A subida da escada Pega informação Acaba recuando E o Siren Viu o jogador Viu o topetinho Ali do jogador Mas acaba recuando Agora os jogadores Por parte Do miolo ali Vão fazendo a abertura Tem jogadores Ainda pelo fora É Aqui é o momento Mais de De tentar Fazer aquele upgrade De armamento Ou jogar exatamente nisso No combo Você joga Um atrás do outro Buscando essa trocação E o máximo possível De vantagem Você achar Criar uma situação De 3v1 É perfeito Agora para a equipe Da Indigo Que vai tentar Ao menos tirar Os armamentos Da equipe Da Team Spirit Exato E a gente vê O plant da C4 Agora realizado Com sucesso Dentro desse bomb E o sétimo ponto Confirmado 11 vezes Das 11 vezes Jogadas nos últimos Jogadas nos últimos 3 meses Perdeu 8 Então é uma equipe Que realmente Dentro da NUT Não está conseguindo Desempenhar Aí vem para mais um round Rápido Com a primeira kill Garantida Porém é treinado Logo em sequência 4 contra 4 Em 1 minuto e 30 De relógio Tem muito tempo Para ser trabalhado Ainda Por parte da Team Spirit Que agora aposta Pela passagem Pelo metrô Tem a Double Door Já aberta Vem pegando informação Porém tem a WP E o Underfoo Foi Certeiro Rápido Consegue essa kill E aí Já tem o domínio Do Bombsite B Confirmando Mais um plant De C4 É E o Siren Bem posicionado Para fazer essa eliminação Aqui pelo miolo E eu ziquei Zicou Instantaneamente Porque o Stick Já finaliza o jogador Deixa no 3x3 Mas não vão buscar O round de volta Vão só marcando Essa saída Do Bombsite E aí Teremos o oitavo ponto Já confirmado Na conta Da Team Spirit Fazendo um TR Impecável Essa que é a grande realidade A equipe da Team Spirit Vai deixando O placar elástico Que para a equipe Da Argentina Não é nem um pouco Favorável Porque é aquele momento Que é um placar Tão dilatado Que vai chegar Na troca do Ralf E você já não tem Possibilidade de erros Todo round Tem que ser bem encaixado Todo round Precisa ser bem desenhado E no caso Da Indigo Vai ter que Criar-se Táticas E não deixar Com que a equipe Da Spirit Cria um O que a gente pode dizer Um anti-stratégico Ou no caso Mesmo aí Um anti-tático Então fica muito Complicado aqui Para a equipe Argentina Por mais que tinha Utilitárias Tinha ali O kit Defuse Para tentar Já não tinha tempo E os espaços Das miras cruzadas Da equipe Da Team Spirit Da Team Spirit Era muito forte O backup De After Plant Ia ser muito De retake No caso Ia ser muito complexo Então Vamos para mais um round Décimo aí na tela O décimo da primeira metade Nesse mapa da Nunk Que é a escolha Da Team Spirit Que tá mostrando Muito bem O trabalho E o porquê Foi escolhido Né Esse mapa A gente já tá falando Ali no chat Uma possível final Da Fire League A NARP Pega ali A primeira kill Já em cima do Patsy Finalizando né A primeira eliminação Tendo a vontade Numérico Para a equipe Da Wind Eagle O que não tava acontecendo É Agora que vão Trabalhar tempo Né A equipe da Team Spirit Vem juntando A equipe da Ind Eagle Vai fazendo essa aposta Para o vamos site Da A Vamos ver aí O decorrer Né De como será Esse baile Russo Né Essa coreografia Que a equipe da Team Spirit Tá colocando Mais uma vez A gente vê Um round lento Por parte da Team Spirit Perdeu o primeiro jogador Nesse início rápido E aí A calma Vai trabalhando na mira Espera Um erro Da equipe da Wind Eagle E aí já tem informação Que o perde Ali nessa passagem Da A Né Do Metal Para o bombear É Que a equipe da Team Spirit Vai flertando Vai ter que acelerar Esse aqui é o grande O grande BO Né O grande problema A grande circunstância 20 segundos Vai ter que vir para o acelero Tem que começar a acelerar E tem que ser Para o bombear Porque não tem tempo De virar O Chopper ainda Já finaliza o primeiro jogador Na passagem Para o bombe Mas o Franá já chega Pelo terra Consegue punir Logo em sequência Wonderful Mais um restique Puxa a mira Duas kills finalizadas Tem aí Agora somente O Magisk No contra Três jogadores Não tem tempo E o segundo ponto Garantido É Aqui faltou o Pense O Pense Da equipe da Team Spirit Acabou gastando Muito relógio O famoso Respeitou demais Os gaps defensivos Que a equipe da Argentina Tinha A equipe da Indigo Tinha colocado No seu backup E aí acabou Ficando sem tempo E aí Acaba batendo Aquele desespero E você acaba Não conseguindo Fazer as trocas Méritos demais Aqui para o resist Que fez ali Um spray transfer Maravilhoso Exato Muito bem Encaixado O spray E aí a gente Vem para o décimo Primeiro round Oito a dois Até então E aí Um round Trabalhado pelo fora O chupa que está ali Pela montanha Vai fazendo abertura Tenta os disparos No meio da smoke Tem spot do jogador Mas o franar Ainda assim Consegue levar o Patsy Junto com ele Para a cova É E vale ressaltar Logo em sequência Nós temos a 9z Contra a equipe Da MIBR Vai ser jogão E já temos uma semifinal Já feita para amanhã A equipe da Imperial Vai disputar Vaga para a final Contra a equipe Da PEN Então Confronto brasileiro Exato E ainda assim Tem o MIBR 9z No dia de hoje Um 4 contra 3 E novamente A Team Spirit Trabalhando um pouco Mais lento E aí tem a troca Já acontecendo pelo azul Consegue um por um Mas ainda assim A Wind Eagle Segue com a sua vantagem No método Faz abertura Mas aí o Siren E o Underfull Já vai fazendo o trabalho De entrada para o Bombe A Muito bem executado Somente um jogador E ele que está de AWP Vindo pelo azul Fazendo abertura Tenta ali Pegar o jogador pelo Bombe Mas é um de cada lado Tá de costas Leva melhor Traz o round Para o 1x1 De AWP Um momento hein Troca de posição Troca de posição Literalmente Faz a flashbang Olha o time perfeito Agora sim Tem uma AK-47 Nas mãos Vai fazendo o clique Tenta os disparos varados Vem fazendo avanço Acaba errando o disparo E é finalizado Pelo Underfull 9x2 O marcador Bia É E aquele Aquele Sistema Do Às vezes A AWP Realmente é uma Ótima arma Para você tentar Um clutch Porque a gente sabe Que é critical hit É insta kill Dependendo de onde pega Não acontece o target Então é um insta kill Mas é aquela situação Que você tem uma C4 Plantada para você Você tem otimização Você tem informação De onde está O seu adversário Então aí Esse upgrade Para a AK-47 Foi muito bom Porque era aquilo O jogador da Indigo Ele precisava acertar Aquele flick Ou aquele quick scope Se não Aquele tempo de reload Da AWP Era tudo O que o Underfull Precisava Para fazer o spray De AK-47 E garantir Mais um round Para a equipe russa Exato E vem para um pause Tático agora Uma conversa Como está sendo Por parte da Team Spirit Por mais que eles Estejam ganhando os rounds Ainda assim São rounds perigosos Aqueles rounds Que vai para um x1 E ficando Difícil um pouco A vida Porém ainda Tenção 9 pontos Já na conta No lado TR Muito bem Começando esse mapa Aqui do Team Spirit É, agora vem segurando Vem trabalhando Mais essa questão Da região E aqui Esse confronto Por fora Vai ser importante Gosto dessa atitude Da equipe da Team Spirit De explorar mais Esse fora Aí sim Tem smoke acontecendo De Leon Aí faz esse avanço Mas não acerta os disparos É punido Já em sequência Pelo Pats Que consegue a passagem Pelo Secret Já dominando Bastante espaço Para sua equipe E dessa vez Sem ser tão rápido Normalmente ele faz A eliminação E acelera Toda a passagem Do Secret E dessa vez Vai trabalhando lentamente Pegando espaço E não tendo Surpresas Pelo caminho É, já vem dominando Toda a região Aqui da banana Região agora Para a Double Door Já vai dar esse clean Para a região do luto E já pode chamar o Rotete A questão aqui Vai ser esse Desafio Esse contato Com o Bishop É, ele está bem Posicionado aí Pela passarela Vai pegando informação Ali cravadíssimo Pelo Double Door O round mais lento Porém A Team Spirit Tem que começar O domínio Porque são 30 segundos No relógio São dois jogadores Pelo Breaking Bad Vai fazendo a abertura Deixa eu projetar Pelo Double Door Também Os disparos Para cima do Bishop Ele que está Marcando a região do vidro Vai fazendo a abertura Consegue finalizar o jogador Mas é pego logo em sequência Tem ali a troca Pelo Bombe Fanar Ainda assim Finaliza um jogador Quem tem O plant da C4 Confirmado O Underfoot Que está com a WP Vem cravando pela rampa Faz os disparos Acaba fechando a mira E o Fanar Já vai aproveitando Porém Magis Vem pelas costas E eliminando os jogadores Tem um abate acontecendo Pelo Bombe E novamente Um X1 Vai tentando os disparos Este que leva Melhor Vai para o Defuse E garante O terceiro ponto Pontaço E que redomínio Aqui da equipe Argentina Tudo que a equipe Da Indigo precisava Era esse ponto Para dar uma respirada Ainda é uma dilatação Muito alta Em questão de placar Mas precisava desse ponto Aqui alguns erros De decisões Da equipe da Team Spirits Erro de Já ter ali Uma certa decisão E acabou Falhando um pouco Com a questão relógio E alguns desafios Algumas trocas Que não precisavam Estava já na vantagem O objetivo Já estava colocado Ao chão Era só valorizar Um pouquinho mais Exato Aí tem essa troca Que a vantagem ali Estava sendo Para o jogador Indo pela rampa E aí Este que só Aproveitou Pelo bom E finalizou Todo mundo E o terceiro ponto Na conta Mais do que necessário Nesse lado CT Mas ainda assim É um 9x3 Tentar alguns pontos A mais Nesse lado CT Ou brilhar Demais No TR E é uma Spirit quebrada Totalmente Eles tentaram A passagem Agora pela rampa Mas tem a dupla Ali muito bem Posicionada Bichope Faz o avanço Confiante E aí o Pred Já finaliza Mais um jogador 4 pontos Para o Indigo E é um 9x4 No marcador A soma Das decisões Elas criam Circunstâncias E consequências E aí a equipe Da Team Spirit Vai colher Colheu no round Passado Algumas trocas A execução Toda para o Bombsite da B Foi muito boa Mas algumas decisões Fez com que a equipe Tivesse esse reset Econômico E tudo o que a equipe Argentina precisava Para trazer O jogo Para round A round Agora é manter Essa consistência Essa cadência Tem dois rounds Desse lado CT Para tentar Aproximar No placar Um salve Para a galera Que está chegando No chat O Chagas falou Boa tarde Gurias Então muito boa tarde Para todo mundo Que está no chat Acompanhando aí A Fire League Um jogão Lembrando que já é O segundo mapa Da MD3 Onde a Team Spirit Está no 1 a 0 E vindo muito forte Já no mapa Da Nucky Que é o seu mapa De escolha E a primeira kill Já na conta Nesse round Novamente a Team Spirit A boa leitura Só que tem brecha Esse smoke aí Precisaria de uma Renovação Aí ficou uma brecha Bem interessante Aqui para a equipe Da Indigo E aí Olha só o Patsy Viu que tem a brecha Tentou subir ali Pelo marrom Pegar a informação Mas não tem ninguém Avançado Team Spirit Já vai rotacionando De volta Para dentro aí Do miolo Rumo a esse Bomb Sight Talvez Porque ainda assim Está bem recuado 44 segundos No relógio E ainda assim Se reposicionando Para a rampa E mais uma vez A equipe russa Com a questão relógio E agora sim Começa a passagem Tem spray ali Tem smoke Flashbang Pelo terra Mas eles já Vem finalizando Jogador Sairim também Garante a kill 5 contra 2 Já tem a vantagem Numérica Já tem o plant da C4 Confirmado E mais uma vez Uma situação Complicadíssima Para o Indigo Agora encaixa Né Vicky Agora encaixa E aqui para a equipe Da Indigo Diria que Não que é impossível Mas é um overview Muito complicado Para tentar fazer Essa retomada De território Não tem Utilitárias Tem duas Flashes ali Na mão do De Lyon Mas fica muito 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 difícil Ainda mais pensando Em ir para o último Round do Ralph Ao menos com algum Armamento Para conseguir trocar 50-50 É Não tem mais o que ser Feito Esperaram O avanço Dos jogadores Para ver se tem Alguma eliminação De saída Mas aí sim Guardaram o armamento Décimo ponto Confirmado Indo para o último Round Da primeira metade A equipe Da O Indigo Com um CT Bem difícil Nesse início De NUC Não estão conseguindo Aplicar O gameplay Essa que é a grande Verdade É uma equipe Da Team Spirit Que tem um conceito Muito forte Dentro dessa NUC Sabe fazer as entradas Tem aí o bom uso De utilitárias Sempre fazendo A famosa Perfeitinha Para ganhar espaço Vamos ver aqui É o último Round do Ralph E vamos ver Como que a equipe Da Team Spirit Vem Será que é o 11-4 Ou 5-10 5-10 tem jogo 5-10 Seria o Interessante Para o Indigo Trazer o LATR Sem ter erros Vai ter que fazer Um TR muito bom Já De qualquer forma Porém Se tiver o quinto ponto Já é um começo Melhor A segunda metade E agora sim Paredão da Smoke Sem brecha O Panar tenta Informação dos jogadores Fazendo a passagem Ali atrás Ainda sim Mas já tem a trocação Acontecendo O Siren já está Com 44 de vida E o Pats Com 60 E aí Tenta a trocação Do Godor Ali Que isso Tiren está com a mira Um dia Já consegue punir Os jogadores O Chopper também Traz a kill Mas aí vai fazendo Aquela troca Sobrando agora Somente o Franar Contra 3 jogadores Ainda assim Já finaliza o Wonderful Vai fazendo a abertura E tem a C4 Dropada Perdida Vai fazendo Mais uma kill Ele já tem duas Aí na conta Deixando o round Num 2x Num 1x1 Que isso É Esses são os tipos De trocas Que a equipe Da Team Spirit Tem que saber Valorizar Vamos ver Como vai ser Esse 1x1 Ainda assim Ele recua Está com 19 de vida Recupera a C4 Agora o Siren Porém tem a volta Do jogador Pelo Pelo Duto Pelo Duto Mas enfim Para a equipe Para a equipe argentina Ficou bem complicado Bem difícil mesmo Ainda mais Porque vai necessitar Demais Assim Demais mesmo Do pistol Precisa colocar C4 no chão Para gerar E construir Economia O tempo todo E aqui para a Team Spirit Que é o mais forte Dentro da Nucky Aí já vem Com aquela confiança A mais Ficando difícil A situação Da Windeagle Aqui né Bia É Vai ter que Vai ter que Saber trabalhar Muito bem Granadas de pressão As famosas Granadas de split Como vai fazer Os padrões Como vai trabalhar O flank São muitas Teorias Muitos Que a gente pode dizer Também De Fundamentos De FPS Que aqui Precisa ser cumprido Ó Temos aí A primeira eliminação Nas mãos Do A Windeagle Conseguindo A passagem Lá pelo fora Já dominando Muito espaço Indo ali Para baixo Do Cat O Chopper Vai ouvindo A movimentação Porém Teve a passagem Pelo ar-condicionado Eles já estão Chegando pelo Cat E pode ter Essa trocação Com o Chopper Ele ouviu A movimentação Garante a kill Vai encaixando Os disparos Mais uma eliminação Para ele E a C4 Dropada agora Nos seus pés Aí pelo Cat E aí agora O trabalho da Windeagle Vai ter que ser Muito bem feito Para recuperar A C4 E conseguir Trazer Esse Pistol Round Tirem que está Com uma do Alberetas Na mão Fazendo a abertura Ali pelo Terra Quando eu fuja Chega por baixo Do Cat Tenta os disparos Vai fazendo a abertura Faz a passagem Leva melhor A equipe TR Mas ainda assim O Chopper está Pelo Cat Faz HE Não deixa os jogadores Acelerarem Tem a passagem Mais uma vez Acontecendo ali Pelo Ar-condicionado E vai caindo Feito miras cruzadas Por ali E aí dado Alô Bia Acho que você Se mutou Não Estava ali Não está certo Aqui Não apertei nada Cortou então A sua voz Mas Só um finalzinho Aí é F Vamos de round Pois eu volto Aí foi F Mas Round aconteceu No segundo Da primeira metade Olha lá Tanto que mandaram F no chat Ali pra você Realmente Deu uma cortada E eu olhei Pra sua câmera Você estava falando E não estava saindo o som Mas gente A Bia está aí Calma Vai dar bom Vai dar bom Vai dar bom Aí a gente segue Pra esse segundo round Da segunda metade Jogadores trabalhando Somente de pistolas Por parte Da Team Spirit Mas já tem passagem Acontecendo Pelo menos Digo aí No Secret Já chegando Pelo metrô Aí rola o pezinho Mas a gente já pega Informação No acaso Não encaixa Disparos Vai cair No dois jogadores Rapidamente Por parte da Team Spirit Ficando a vantagem Numérica já Pra equipe Dar o indigo Garantindo Esse plant da C4 Final do comentário Foi em libras Aí é duro Dois ótimos rounds Sequenciais Eu já vou Então juntar Um no outro A equipe da indigo Sabendo redominar Tinha tudo pra dar Muito errado O round Com a C4 dropada No catch Aí eles conseguiram Ir afunilando A equipe da Team Spirit É o que eu falei Que talvez Dentro do leque De opções Da equipe da Team Spirit Alguns confrontos Se tornavam Um pouco desnecessários Poderiam ter pego A informação Recuado E jogado Em cima Da C4 E aqui A equipe da Team Spirit Força Vai conseguir guardar Acredito aí Que essa scout Que essa desertiga Na mão do chopper Mas economicamente falando Vai vir Defasada bélica Pode ser aí Que tem algum jogador Que force algo Ou não Mas pra equipe argentina É o famoso Round A round Round a round E é o que eles Precisam fazer Já vem com dois Em sequência Nesse início De lado TR Conseguindo Melhorar a situação No placar Tava 11 A 4 Já tá 11 A 6 E vai construindo A sua Segunda metade Dentro do mapa E aí O Indigo Que precisa Buscar Round a round E se quiser Levar pro terceiro mapa De Decider Porque Team Spirit Já tem o primeiro mapa Que era escolha Inclusive do adversário E Chopper Já pega a primeira eliminação Busca o segundo Na passagem do bombsite Da A Tem os disparos Com a scout Ali o underfull Pelo cat Mas não consegue Nenhuma eliminação Se recua Vai se reposicionando Conseguindo aí Buscar bastante Informação É Aqui pra equipe Da Team Spirit Também é uma aposta Vai tentar Tem defuse Aí na mão do Chopper Mas não tem utilitárias Alguma pra fazer Esse redomínio Precisaria de Um combo ali De smoke Um combo ali De flashes Pra conseguir Tentar fazer Essa entrada Com mais facilidade E aqui pra Spirit Literalmente É o guardou É Não tem por que Eles tentarem Essa trocação Perder esse armamento Perder ali O defuse E o colete Que tem o underfull Não tem um porquê A gente já viu O lado Ter um guardado De cinco jogadores Então a gente Vem agora Pra esses três Armamentos Pro próximo round Sendo mais Eficaz Pra sua economia É isso Perfeito Mais dois Três rounds Sequenciais Da equipe Argentina Da Indigo Conseguindo Achar os espaços Executando Muito bem Em momentos Que estavam ali Em desvantagem Souberam trazer A vantagem De volta E estão performando Vale ressaltar Aqui em específico O Franar Fazendo 81.2 De dano médio Na partida O seu ADR Bastante dano Jogador muito presente Muito impactante E com 16 eliminações Ele que está fazendo A diferença Nesse time Da Indigo E aí Ele é o primeiro A ser abatido Nesse round Dizem que a zika Do caster Quando chega Ela chega Maltratando Não Chegou As nossas Elas chegam Tão rápido Que é Mais do que A jato É instantâneo Que foi falar nele E já foi eliminada Aí Chopper Já vem finalizando Mais um jogador Conseguindo Esse início aí Já muito bom Pra team spirit É um 5 contra 3 Onde não teve Passagem pro bomb E não teve Domínio de regiões Aí por parte Do Indigo É O Chopper Por exemplo Tá fazendo um KD De 17 Barra 10 E 85.3 De dano médio Né Também muito presente Aí Sabendo Otimizar Toda aquela região Do bombsite da A Pra não deixar espaços A equipe do Indigo Agora necessita De espaços Pra progredir Com 2 a menos 3 a menos É difícil Aí já cai mais um Vai um de cada vez Não consegue a passagem Já estão recuando ali Pelo miolo De volta pra base TR 20 segundos no relógio Não tem mais essa troca Entre os jogadores Vão guardar o armamento E aí a Team Spirit Volta a pontuar Finalizando Seu décimo segundo É E tudo que precisava Voltar pro jogo No armado ainda Que dá mais Confiança ainda Não perde Nenhum jogador Então aqui A equipe da Team Spirit Vai chegar ali Num bônus De vitória Sem precisar fazer Recompra alguma Literalmente vai Só fazer a recompra De utilitários Né Então vai gerindo Vai construindo Uma economia E aquela coisa né Vicky Pra todo Pra toda a tática Bem executada Você tem um counter Né E dentro desse counter Você precisa ter As sub-táticas E é o que a equipe Da Indyco Da agora né Foi counterada E não teve uma sub-tática Pra tentar dar a volta Nesse round Ainda assim Um jogador Que tá causando Tanto impacto Pela equipe E ser o primeiro A sair do round Né Fica uma situação Mais complicada Também pra equipe E aí Acaba Não tendo domínio Vai cair Um jogador De cada vez Até sobrar Somente dois E não irem Mais com Tanta facilidade Pra dentro De um bombe Então guardaram o armamento A gente segue Pra mais um round Agora por parte Da Vendigo Acelerando a passagem Pelo bombe Mas aí o Siren Já encaixa os disparos Encaixa o spray Dois na conta E aí Onderfur já chega Pra finalizar Mais um jogador Fazendo a passagem Ele ainda incite Pela A Acaba caindo Mas o Franar Já vem punindo Mais uma consequência Mas que finaliza O jogador E aí o round Que tava tão Favorável Pra Team Spirit Fica num X1 O Franar Que tá com 11 de vida Vai fazer uma aposta Onderfur Vai fazer uma aposta E aí Provavelmente Como aposta Pra esse bomb site Da B Vai vir pra trabalhar O retake Vamos ver aqui Que o Franar Vai aprontar Como é que ele vai Tentar otimizar Esse tempo É o Underfur Que tá pelo duto Tá ouvindo ali A movimentação Esperando O possível Clique da C4 E agora sim Vai subir pelo duto E trabalhar Esse retake Num 1x1 Porém O Franar Tá com 11 de vida E mais o Underfur Tá indo trabalhar Com a sua Desert Eagle Ele tem essa Molotov Pra trabalhar ali O anti-defuse O Franar E aquilo que acontece Sempre né Aquela troca De posicionamentos Porém Vai ser vantajoso Pra Underfur Vai fazer na abertura Ou não né Ele tá bem Encostado Aí o time Perfeito Ele vira E traz a eliminação E o ponto Fica pra equipe Terrorista 12x8 Roundaço Roundaço No momento Que você Puxa pra aquele 1x1 Que você tá Com pouco HP Porque ali O Underfur Tinha essa informação Que o jogador Estava ralfado E aí você consegue Converter Você traz Toda a equipe De volta Você volta Confiante Você volta Falando Vamos dar Querendo ou não O CS Ele ainda é um jogo 40-60 Ele é muito Psicológico Muito mental Isso aqui Ajuda demais E aí a gente Vem para o 21º round Que isso Que que aconteceu Aqui essa troca Rápida Insana Início de round Rápido Já fica aí Dois jogadores No chão Para cada lado Sobrando o Bishop E o Fanar E o Chopper Acaba caindo Agora lá pelo fora Fanar que tá Sendo realmente O diferencial Nessa equipe Nesse mapa Abertura Pegando a informação O Siren leva Melhor Já finaliza O Bishop Deixando novamente Num dois contra dois A passagem Vai acontecendo aí Por bomb site Da Alpha Anark tá pelo terra Ainda assim O Wonderful Já faz a abertura No time certo Consegue finalizar o jogador Novamente O round no 1x1 O Wonderful Que vai fazendo a abertura É a WP É finalizado Ponto Da Wendigo 12 a 9 É E aí Aqui o Wonderful Eu não entendi muito O O O Mindplay Do player Né Ele tinha essa informação E aí ele repica No posicionamento Mais óbvio Tudo que o AWP Precisava Era esse repique Né Então ele acaba fazendo Acho que uma jogada Até que meio óbvia E tudo Tudo que o Deleone Precisava Né Então a equipe da Indigo Round a round Voltando E quebra econômica Da equipe da Team Spirit Novamente o Wonderful Sendo punido Num x1 Né Não conseguindo Finalizar o round E aí a Team Spirit Fica somente De pistolas E a passagem do Indigo É ali Pelo Suicrux Já tem o domínio Acontecendo Já tem essa passagem Já tem os jogadores Conseguindo muito espaço Nesse início de round Porém tem smoke Para segurar esse avanço Dos jogadores Siren que está Ali pelo duto Já prepara A renovação Dessa smoke Trabalhando aí Lentamente Pegando informação Fazendo abertura Sem deixar A vantagem De dessas trocas Próximas Né Por parte da Team Spirit Levar melhor Com a 5-7 E aqui vai ser Briga de timing Brigas de timing Vamos ver como Que o Chopper E o Siren Vão trabalhar Nessas milhas cruzadas Aí vem a Molotov Faz abertura O Chopper Não consegue o disparo Acaba tendo que recuar Molotov Deixa muito dano Para cima do jogador Já vai caindo Dois jogadores Por parte da Team Spirit Ficando nesse 5-3 Passagem para a B Sendo efetuada Porém o Chopper Está pelo bomba Tenta o disparo Encaixa o balaço Vai segurando O avanço dos jogadores Ali pelo Breaking Bad E é o momento Porque se a equipe Argentina Acaba perdendo esse round É o proibido Do proibido Proibido Do proibido Com 15 segundos Tem que tentar O avanço E garantir o plan de dança é 4 Vai cair no jogador De cada vez O Lindo Fur Ainda traz Uma eliminação Mas vem finalizando Também o jogador E o plan de dança é 4 Confirmado Nos últimos segundos E novamente 1x1 Na tela Mas dessa vez É o mais descontro O jogador Porém ele está de pistol Tem a K47 Para cima dele Já sabe do posicionamento Mas o Strafe Está em dia Não tomou dano Pelo jogador Tanto assim Agora sim Faz a trocação Acaba tomando Muito finalizado E o ponto Da Windigo 12x10 E que crescimento Da equipe No lado terrorista Bia Assim Todas as situações Que eram De fato Adversas E muito complicadas A equipe da Windigo Teve Ímpeto O suficiente Para trazer Para algo Totalmente jogável E favorável As vitórias Daqueles 1x1 Agora vão pesar Na balança Algumas situações E trocas Que não precisavam Ser feitas Por exemplo No pistol Que a equipe Da Team Spirit Tinha feito Mais difícil Que era achar C4 E aí foi Para a trocação Acabou perdendo E aí a equipe Da Argentina A equipe Argentina Volta para o jogo E aqui mais uma vez A equipe da Spirit Quase encaixa Ali um proibido Só que o Magista Ele fica numa posição Ali no escuro Na Nilba Que no sem saída Também conhecido Que é difícil Para sair Ele ainda tentou Fazer o jump Para ver se conseguia Recuperar o Maká 47 Que estava ali Por cima Mas acabou não conseguindo Tentou ali Fazer o famoso Strafe Shot Strafe Strafe bala Mas não conectou E a equipe Argentina Volta E aí volta muito bem Dois pontos Só de diferença No placar Onde a Team Spirit No lado CT Só garantiu Um ponto Até então Tá complicado A vida do CT Nesse mapa Porque a gente viu Já a Indigo Vindo Para um lado CT Com somente Quatro pontos E agora Um lado CT Também da Team Spirit Que foi só Um ponto garantido Exatamente É uma virada De Ralf Que estava 11 a 4 Era um placar Extremamente Dilatado Então A Indigo Foi ganhando Todas as situações Que precisava Precisava do Pistol Conseguiu trabalhar Ali no No force Da equipe da Spirit Garantindo o round Então Todas essas Micro decisões Acabam se tornando Uma sequência De consequências Que a equipe argentina Soube aproveitar Então agora A gente tem Dois rounds De vantagem Para a equipe russa Que a equipe argentina Possa trazer Aí simpático E aí Vem para uma explosão A equipe da Indigo Rapidamente Por bomb site Da O Chopper ainda Finaliza o jogador Mas é tre Dado logo em sequência Tem a troca rápida Dentro do bomb site Vai levando a melhor Equipe da Indigo E novamente Somente um jogador Cai pelo bomb É um x1 Mais uma vez E é um AWP Tem que tomar cuidado Magis Vai fazendo abertura Tenta ali pegar a informação Ele que Sabe que tem somente O jogador E mais um x1 Ganho Por parte da Indigo Temos um 12 A 11 Bia Vou contar um segredo Para vocês Eu acredito que tem Alguém aí no chat Que joga de AWP Pode até concordar O que a gente Quando está jogando de AWP O que a gente mais espera É aquela abertura Ainda mais quando você Está com um pixel Que você limpou Você está de frente Você limpou o da direita É certeza Você começa a criar Uma certeza Que o player Vai abrir para a sua esquerda E aí acaba Acontecendo O que o Magis faz Ele poderia ter Jogado uma pressão Para cima da equipe da Indigo A Indigo faz um trabalho Muito bem de Entre no bomb site da AWP Novamente E acelera Mais uma passagem Feita Consegue a trocação Consegue aí Levar melhor Nas eliminações Ficando somente Dois jogadores Mas ainda finaliza O jogador Deixa o round Num 2x2 C4 dropada E ele que está ali Pelo cat Faz abertura Tenta os disparos Mas está pegando Todos os tiros ali Na pilastra Fica difícil Essa trocação O Jogar que estava Bem posicionado Acabou o smoke E foi punido E aqui é complicado Complicado demais Complicado demais Está distante Não tem recursos Não tem armamento E a Indigo pode vir sim A ficar um Na verdade A ficar muito próximo Do empate É Se garantir Esse round O empate Está feito Vai fazendo abertura Mas recupera O macaco 47 Mais uma eliminação Confirmada Pelo AWP Empatando o jogo 12x12 É Vick O CS Ele mostra Ele mostra Que assim Possa existir Prospecto De favoritismo Mas o jogo É jogado O jogo é resolvido Dentro do servidor É uma equipe Da Team Spirit Que precisa urgentemente De um pause Não faz essa pausa Precisava de um pause Para conversar E frear o ritmo Acelerado Que a equipe da Indigo Está tendo Todas as execuções Para o bomb site Estão encaixando E todos 1x1 Sendo convertidos Todas Com rounds rápidos Onde o Indigo Faz o avanço rápido Consegue essa trocação E vai levando O round A round Até garantir o empate E vem para a passagem Super já finaliza Um jogador Patsy já vem finalizando Mais um Mas é pego Já em sequência Tem a passagem acontecendo Siren ainda Vem finalizando O jogador ali Nessa troca Rápida Que teve É um 4x2 E dessa vez A vantagem do medic Para a Team Spirit Opa O room boost Não deu certo Foram duas tentativas Aí Que aí O Underfoot Só marca Consegue Garantir Essas duas kills E busca O ponto necessário Da Team Spirit 13x12 Mas ainda assim É Uma situação Complicada Para eles É Dolorido Né Dolorido Agora a equipe Da Team Spirit Encaixa Gostei da tomada De decisão De valorizar Né Então ficou Todos os jogadores Ali Holdando posição Sabendo segurar A posição É uma coisa Que talvez Que talvez Mais passional Você consiga Resolver Melhor Olha No meio Da Smoke Consegue a eliminação Acaba tendo que Recarregar o seu armamento Mas a Molotov Se reposiciona Né O Magis Tá bem posicionado O Underclux Já recua Ali para o CT Sabe Que tem jogadores Por baixo do Cat A passagem Tentando ser feita Ali pela rampa O Patsy Já vem finalizando Mais um jogador Vai para cima Mas desfinaliza O jogador Mas acaba caindo Ainda assim A vantagem numérica É da Team Spirit Faz a trocação O Siren Já vem finalizando Também o Franar Fichou o P sozinho Agora Numa situação De 1x4 Tem a C4 ainda Vai fazendo abertura Tenta ali ouvindo A movimentação de jogadores Faz a abertura E é finalizado Ponto da Team Spirit 14 a 12 O banho de água fria No sonho argentino E o balé russo Volta a entrar Volta a criar-se Um pequeno show Ainda um pouco apático Mas as coreografias Agora voltam a sincronizar E aí a equipe da Spirit Vai fazendo o entendimento Fecha a rampa Garante a First Blood E a quebra econômica Para a equipe argentina É até surreal A gente falar isso Depois de tantos Salados em sequência Porém Era sempre Num 1x1 A vantagem Da Windeagle Então ficava Tendo que fazer A recompra Todos os rounds Aí agora sim O início de round Rápido pelo fora O P sozinho Acaba caindo ali Por cima do terra Vai fazendo a passagem O P sozinho Já finaliza o jogador Em sequência Mais encaixes de esparos Finaliza um de cada vez O Underful Pega a última eliminação E garante O match point É e aqui agora A equipe da Indigo Vai ter que acelerar E tentar segurar Esses 3 match points Da equipe da Team Spirit A Team Spirit O balé russo Está a 1 Da grande performance Do grande final Do show E aí a escolha E a decisão E a decisão Da equipe argentina De fazer o eco E ceder o match point Para aí ter armamento Para segurar Esse possível Entre aspas Esse último round A equipe russa Está a 1 segurada E a equipe argentina Está a 3 grandes E bons avanços De trazer um OT E aí perde todos Esses rounds E consegue 3 em sequência Ficando no match point Agora é saber finalizar Porque tinha uma vantagem Maravilhosa No início Da primeira metade E acabou Indo Para o ralo Porque empate acontece Aí agora Um 15 A 12 Vai ter que saber fechar Se quiser finalizar O 2 a 0 A Team Spirit É esses últimos 3 rounds apáticos Do Franar Ele estava tendo Muita presença Vamos ver como vai ser Esse acelero por fora O Petsy escutou Ele ouve Toda a movimentação Vai esperando O tempo da smoke Fica cravando a mira Porém o Bichope Também está recuado Ainda não fez a passagem E ouve a movimentação Porém entrou na mira Do Bichope Consegue ainda finalizar O prende Que isso Que puxada de mira Sensacional Do Petsy Consegue as suas eliminações Mas acaba sendo punido Logo em sequência Deixando Um 4 contra 3 Que timing Do Bichope Ele tinha tudo Para eliminar o Petsy Fazer a trade kill E no timing Que ele puxa A utilitária O Petsy aparece E aí o Chopper Já tem formação De jogador Pelo metrô Faz abertura Fecha a porta Consegue Beitar demais O jogador E aí vai cair Um de cada vez De Leone Sozinho agora Contra 3 jogadores Ele que faz o spray Consegue acertar Os disparos ali Mas não consegue Finalizar Agora sim O Underfull Traz para o GG 16 a 12 E 2 a 0 Na série É A equipe Manita Tentou Fez aí O impossível Quase se tornar Possível E aí a equipe Da Team Spirit Manteve a resiliência É isso que Muda muito Dentro do CS Você continuar Manter uma consistência Mental É isso que precisa A equipe Argentina Estava extremamente Sob pressão Perdeu o seu mapa De escolha Estava no Manan Que estava desenvolvendo A reação O comeback Mas aí Sempre tem a questão Do psicológico A equipe Da Spirit Consegue fazer um round Faz uma quebra E aí consegue Doutrinar E colocar a sua Cadência de jogo NT demais Para os argentinos Mas o balé russo Realmente Tinha uma apresentação E uma performance